Fala galera, beleza? Aqui que tá falando a Carlinha. Galera, eu vim fazer esse vídeo pra vocês aqui porque eu quero falar com todos os que são apoiadores aqui do canal, né? Todos aqui apoiam o canal na loja Epic e aqueles que são patrocinadores. Pra ajudar todos que sempre estão nos apoiando na loja da Epic e aqueles que são patrocinadores assinantes do canal, eu irei colocar o link de todos os patrocinadores lá no meu canal, tá gente? O link do canal de todos os patrocinadores vai ser transferido para o meu canal até voltar a live aqui. Não precisa vocês serem patrocinadores do meu canal lá. Se vocês quiserem ser, tudo bem, já vai fortalecer também. Mas eu irei colocar vocês aqui, lá no meu canal, pra poder estar ajudando aqueles que tem canal no YouTube e querem ser divulgados. Então, como lá também tem 50k de subs, eu irei fazer lá pra poder estar fortalecendo vocês também, tá bom gente? E lembrando que todos que apoiam o canal na loja da Epic com o código CLANDELA NEWSES, tudo que recebermos da Epic, todo valor que for arrecadado da Epic vai se transformar em sorteio para os inscritos, tá bom? Vou colocar B-Bucks na conta, vai comprar card da Google Play, vai comprar card da PSN, card da Xbox, da Xbox Live e vamos fazer o sorteio pra galera. Vamos presentear também todos os inscritos que estão sempre comparecendo no canal, sempre comparecendo, sempre compartilhando, sempre ajudando, tá bom gente? Então galera, se vocês quiserem sempre estar participando aí das lives que o Gutão tá fazendo direto, direto e reto no canal, agora está sendo no meu canal, tá? Não esqueçam, lembre-se que não está tendo live aqui no Casal Gamer. O Casal Gamer vai colocar vídeos até resolver tudo, tá? Está sendo no canal Carlinha Machado que vai estar aí na descrição, ok? Lembrando aos patrocinadores aí, continuem sendo patrocinadores, muito obrigada àqueles que foram, que estão sendo ainda patrocinadores, obrigada àqueles que foram também, que desistiram, obrigada também, vocês ajudaram bastante. Todos que estão sendo patrocinadores, eu estou olhando todos os dias, gente, o canal não está parado, estou todos os dias entrando, olhando quem se inscreveu, olhando quem patrocinou, olhando quem apoiou, então o canal não está parado. Aqueles que estão virando patrocinadores agora recentemente, eu já estou colocando, transferindo o link para o meu canal também, tá? Para vocês poderem ser divulgados lá. O canal vai ficar a mesma coisa, gente, vai lá, as lives vai ser a mesma coisa daqui do canal do Casal Gamer. Vai ter as lives de manhã, vocês vão poder divulgar o canal de vocês, vocês vão poder receber os prêmios, vocês vão poder jogar a sala personalizada, contanto que vocês estejam apoiando, vocês vão poder enviar pedido de amizade para o Gutão. Eu vou começar a jogar com o Gutão também, vou baixar aqui no meu computador daqui e vou começar a jogar também com vocês aí. Não sou boa no computador, mas vamos se virar aí no teclado e mouse, vamos ver no que dá. Não sou boa no controle, imagina no teclado e mouse, vai sair uma baboseira, mas tudo bem. Agradecer todos de coração que estão sempre apoiando, que estão dando aquela força para nós, estão fortalecendo demais. Mas lembrando que, lembrando que o Gutão está fazendo as lives lá no canal até resolver esse probleminha, tá? E não esqueçam de seguir na Twitch, tem a página do canal, tem o Facebook, tem o Instagram, tudo foi transferido para o meu canal até vocês, até resolvermos o probleminha e vocês voltarem aqui com as lives no canal do Casal Gamer, tá bom, galera? Muito obrigada de coração, todos os patrocinadores que continuaram aí firme e forte, mesmo sabendo do que aconteceu, vocês continuaram firme e forte para não só atrasar, isso vai ajudar bastante, tá, gente? E todos aqueles que apoiaram o canal realmente, todos aqueles que estão apoiando, que estão nos ajudando, que estão dando aquela força, estão dando aquela palavra de força mesmo, lembrando que isso não vai abalar nós não, Fih, isso não vai parar não, o canal não vai parar não, graças a Deus temos dois canais grandes, não grande, 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 mas temos dois canais do nível bom aí, dá pra disputar aí as lives, dá pra fazer as lives de boa, mesmo que não tivesse nós continuamos, nós ia voltar do zero, porque persisti, insisti, mas nunca desisti. Obrigada a todos vocês, galera, não esqueçam que a tarde agora vai ter a live, tá? Uma hora agora vai ter a live aí no canal do Carlinho Machado com o botão na sala personalizada. Beijo pra vocês, deixem aí o like, não esqueçam de compartilhar o vídeo pros amigos de vocês e falarem que as lives do Casal Gamer estão sendo no canal no Carlinho Machado. Beijão, fui!